O que eu posso fazer de diferente que o meu mercado não faz hoje? Ou se faz, mas faz pouco. A Lúcia falou assim, tenho vontade de vender todos os dias, tenho muitos lutos disponíveis, mas está muito difícil de vender. Lúcia, eu entendo que tem dias que a gente vende mais, tem dias que a gente vende menos. Tem dias que a gente não está muito bem, né? Hoje é um dia que eu estou sofrendo um desafio bem grande aqui, mas eu aprendi e eu ensino para as virtuosas. A gente não está muito legal, a gente está naquele dia assim, sabe aquela tribulação uma por cima da outra? A gente respira fundo, dá uma parada e continua no trabalho lá, porque nós somos empresários. Então, eu quero que você pense assim, eu vou pegar inspirações, eu vou pegar pessoas que eu acompanho, eu vou ver dentro do que tem disponível, o que eu posso fazer no meu negócio. Qual é o meu diferencial? Como eu posso me diferenciar? E aí você faz um trabalho diferenciado. Apresentação dos seus looks. Não precisa ser sempre do mesmo jeito. Você está apresentando do mesmo jeito e não está surtindo efeito? Está usando as três redes sociais? Tudo que eu vou falar aqui, gente, é para usar as três redes sociais. É para você divulgar essa diferenciação, essa exclusividade, até cansar. Inclusive, Dona Eli, sugiro você fazer um post, eu não sei se você já fez, e explicar por que você escolhe o nome das suas... Bota assim, bem grande. Por que todas as suas necessárias têm um nome? Por que você teve essa ideia? Por que isso chamou sua atenção e você achou interessante entrar no mercado com esse jeito, com esse diferencial? Sugiro você criar um post para falar sobre isso, tá? Então, gente, a gente não está... Fez de um jeito, não deu certo, vamos tentar de outros. Vamos tentar de outras maneiras. O que acontece com quem vende moda no caso dela? Se eu pegar aqui qualquer Instagram... Deixa eu pegar aqui Instagram e vou digitar aqui, moda. Se eu digitar, vou até pegar uma hashtag que fica mais fácil. Deixa eu ver se eu pego aqui a hashtag moda casual, tá? Vou botar moda casual. Pronto, moda casual feminina. Olha o que é que acontece. Isso também está nas postagens, tá certo? Olha o que é que acontece. Geralmente, geralmente, a gente vê... Essas aqui são as postagens principais. O que significa principais publicações? As que tiveram melhor alcance, teve mais pessoas vendo, elas vêm para cá. Então, essas você pode até se inspirar, porque foram postagens que deram um resultado, tá? Agora, vamos lá. Aqui são as normais, as postagens mais recentes. Aí, eu quero vender esse vestido. Aí, eu vou e posto o vestido, certo? Todo mundo faz isso. Aí, deixa eu dar uma estratégia aqui, um exemplo, tá? É uma dessas aqui. Não sei se é essa. Deixa eu abrir aqui. Quando eu achar, eu mostro para vocês. O que eu quero falar com isso? Aqui. Mas eu acho que é essa daqui. Isso. Olha só. Imagine você vende moda, né? Você vende moda. Deixa eu compartilhar outro para vocês verem. Aí, Kelly, eu vou postar. Aí, eu posto igual a todo mundo. Aí, vamos lá. Eu sou consultora de moda. Eu venho, uns poucos, eu vendesse esse macacão aqui. Então, eu indico para você começar a fazer testes assim, ó. Um produto com três maneiras de usar. Ah, Kelly, mas eu só vendo macacão. Você já pensou em fazer uma parceria com a loja de acessórios? Para você fazer suas composições de look? Olha só. Você pode fazer um post assim, ó. Com todas as peças azuis que você tem. Ah, Kelly, eu não quero vestir. Usa esse formato aqui, ó. Usa esse formato aqui de arte. De sentar vestida na peça. Olha só. Três maneiras de usar. Aqui, ó. Mesma coisa. Uma calça e três maneiras de usar. Montando os looks. Por que eu estou falando isso? É uma das maneiras de você se diferenciar. É uma das maneiras. O que acontece? Se você não é diferente, você posta igual todo mundo. O que vai fazer a pessoa comprar com você? Entendeu, gente? Tem que tomar cuidado com isso. Tem uma outra aluna que é a Dani. E não ficar... Eu estou mostrando Instagram, mas você pode pegar... Não só Instagram, mas você pode usar todas essas estratégias nas outras duas redes sociais. Não é só do Instagram. Porque dá para você aproveitar um post do Instagram e você usar em outras redes sociais tranquilamente. Tranquilamente. Eu tenho uma outra aluna aqui que eu acho muito interessante. Eu falo bastante dela, porque eu acho muito interessante o jeito que ela... O jeito que ela fala, que ela faz. Deixa eu ver se é aqui. Rita, peraí. Olha aí o que ela faz. Ela pega e veste a roupa. Lógico, se você não quiser vestir, tudo bem. E ela coloca duas maneiras de usar a mesma peça. E coloca as duas cores que ela tem em duas maneiras de usar. E aí sai um pouco do trivial, do que todo mundo está fazendo. Vocês estão entendendo quando eu quero chegar de procurar um diferencial da sua empresa? Até o momento. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.